Falando de moda na Louvre e trazendo os últimos dias da grande promoção 50% de desconto em toda a loja? 50% de desconto em toda a loja São os últimos dias, então a gente tem que aproveitar E vem aí dicas maravilhosas Eu amei, tem muitos looks lindos Maravilhoso, é um tencel? É um tencel, é uma chemise de tencel que tem um diferencial O tencel é aquele algodão super gostoso Imagina só, ele custava 429 reais Com 50% vai custar 214 reais A metade do preço Nossa, eu amei esse camisão minha cara Eu vou pegar mais um preto aqui, tem cores, tem estampas Esse vestido eu achei lindíssimo, gente Esse vestido inclusive ele faz uma festa Esse vestido faz uma festa, é um long em crepe Nós estamos mostrando preto, mas tem muitas cores Ele custava 499, vai ficar 249 reais Gente, 249 reais esse vestido? Não, olha isso! Esse vestido faz uma noite, faz uma festa Maravilhoso, amei! Tem preto, esse é o preto e tem outras cores Tem outras cores Lembrando, né Lelinha, que a Louvre Quando faz promoção, ela coloca toda a loja de promoção O preto, jeans, a roupa branca Toda loja com 50% de desconto E você pode dividir em 10 vezes Olha só, gente, isso aqui é um tipo de uma pantalona Lindo também, amarelo, com branco fica lindo Com preto fica lindo O preço original era 599 Agora pela metade do preço? 299 reais Nossa, gente, cada roupa linda! Essa peça eu adorei também Eu vou pegar esse tom aqui, que é um tom mais neutro Mas eu tô vendo que tem um laranja aqui Muito bonito também A linha de malharia da canal é lindíssima O preço original dela? Já era legal Era 169 E agora dividido por 2 84,50 Lembrando que tudo isso, Lelinha É da última coleção É essa coleção que acabou de chegar, né? A promoção é fantástica Esse outro conjunto eu achei lindo Olha esses shorts Olha que roupa chique A gente sempre fala nessa questão da elegância Que estar elegante Não importa se é um short, se é uma camisa Mas é a maneira como você traduz a roupa E essa aqui tá maravilhosa Essa aqui, por exemplo, custava 399 E com 50% ela custa 199 reais A estampa é exclusiva da canal Olha só, é uma camisa muito, muito linda Toda sofisticada Importante falar que a camisa e o short são peças separadas Esse é o preço da camisa Porque às vezes a pessoa confunde, né? Fala, ah, eu achei que era o conjunto Não, é o preço da camisa Tem outros modelos Enfim, a coleção completa Hoje a gente tá trazendo aí as dicas da canal Mas aqui na Louvre são muitas marcas E todas as marcas nas últimas semanas Com desconto de 50% Exatamente A Louvre, como multimarcas, colocou a loja toda com 50% de desconto Então você vai encontrar canal, animale, fórum, sacada Todas as marcas com as quais nós trabalhamos Com 50% de desconto Aproveite, são os últimos dias Tudo isso aqui na Louvre, em Ribeirão Preto Na Rua João Penteado, esquina com a São José E aí